Galera, se vocês não gostaram de Sena Forte, não vejam a próxima história. Se vocês não gostaram de Sena Forte, não vejam a próxima história. Essa é uma foto da minha cirurgia. Bom dia, meu amigo. Bom dia, galera. Eu acabei de ver as questões aqui. Todo mundo fez bastante perguntas e eu vou selecionar algumas. Vou fazer um vídeo maneiro e vou postar para vocês. Valeu! Respondendo tudo sobre a minha cirurgia, sobre o meu ombro. Eu só vi as perguntas que vocês me mandaram. É um monte. E eu vou pegar algumas e fazer um bom vídeo. Respondendo tudo para fazer um novo vídeo sobre a minha cirurgia. Estou fazendo água agora. Estou fazendo um gelinho inteiro agora.